Fala galera, beleza? Bom, também pra mais um outro canal, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês aí mais um vídeo referente à atualização da presença da Xiaomi. Dessa vez a linha que está recebendo o update é a linha Redmi com o Redmi Note 12R Pro, o Note 12R na verdade, o 12 Pro e o Redmi Note 12 normal. Esses três aparelhos estão sendo beneficiados aí com uma nova versão que traz a Wipe OS 1.0.8.0 de código UM-Q-Mix-M. Esse update está disponível aí dentro do dia 21 do DAIS e traz pra gente aqui de novidade, até traduzir aqui pra gente, correção de alguns jogos travados, atualizando o patch de segurança para outubro de 2024, o maior segurança do sistema, exibição sempre ativa no recorrer de falhas ocorridas em alguns casos, beleza? Então galera, isso aí vai ser tudo que vai vir dentro dessa nova versão, pra estar corrigindo aí pra você que tem um desses três. O 12R, o 12 Pro ou o Redmi Note 12 normal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo. Fui. Duh.